irmã Lélia Carvalho e o tema da nossa reunião é ensinos velados de HPB, ok? Lélia, no seu tempo. Boa tarde a todos, queridos irmãos, é um prazer estar com vocês aqui novamente e espero que a gente tenha hoje um momento de conversa posteriormente a respeito de um assunto que eu acredito que ainda não tenha sido revelado ou debatido nas lojas, porque acompanho a minha própria loja e também os temas de outras lojas e ainda não tinha visto esse tema. Normalmente, sempre falamos da biografia de HPB sobre a parte que se relaciona diretamente com a sociedade teosófica, a sua fundação, a sua biografia, de nascimento, do casamento, mas ela tem também uma formação pessoal esotérica, ocultista, que raramente é mencionado muitas vezes, inclusive nos próprios comentários sobre HPB. A gente percebe que às vezes até os comentários são críticas não muito favoráveis, porque parece que é uma coisa muito secreta, como se ela fosse algum tipo de bruxa que trabalhava com o ocultismo de uma forma não muito saudável, porque, na verdade, nessa época, todos esses fenômenos paranormais, todo esse desenvolvimento que ela teve dentro das viagens dela, com os encontros místicos que ela teve, para uma mulher na época era muito... Se não proibido, era muito raro. Então, se levanta toda essa teoria em torno de Madame Blavatsky. Blavatsky. Então, eu vou falar sobre um livro, que são os Anos Velados, de Blavatsky, que, na verdade, são dois volumes em história e quadrinhos sobre esses aspectos dela. Esses Anos Velados, então, é uma publicação desses dois volumes, narrando fatos extraordinários e pessoais da sua biografia. Ela é nascida em Akaterinoslav, no Império Russo, hoje de Nipro, na Ucrânia. Nasceu em 1831, tendo falecido em 1891. Teve uma vida, assim, muito rica de fatos improváveis para uma mulher naquela época. Essa versão em quadrinhos é ilustrada pelo grafiteiro italiano, Piero Banariol, que ilustra relatos dos seus estudos ocultos, que ela mesmo escondeu da família católica ortodoxa durante muito tempo, obviamente, uma família tradicional, que não compreenderia muito bem essa vivência dela. Mas a gente vai ver que o amor dela meio que compartilhava de tudo isso. Então, Blavatsky disfarçava os próprios passos, cujos escritos nos ensinam a buscar essas referências, fazendo pesquisas cruzadas, porque são muitas linhas de pensamento e a gente pode realmente pesquisar e observar que todas elas tinham fundamentos e que elas se cruzavam em algum momento. E foi aí que ela foi montando todo o conhecimento que, mais tarde, ela também desenvolveria através da própria mediunidade. O autor, então, faz esse mergulho de três anos nas diversas biografias sobre ela. Lelinca, como foi apelidado, era de família aristocrata, sempre burlando as formalidades. Esse é o aspecto que nós aqui, eu tenho certeza que a Regina também, a gente aprecia muito esse lado diferenciado para uma mulher naquela época. A Regina já fez uma palestra brilhante sobre esses aspectos dela também. Então, nós somos conduzidos a essa realidade paralela, em que a HPB extrapola o mundo físico e as viagens astrais no livro ganham tons azulados nas ilustrações. São muito bonitos. Então, a recriação dos ambientes com a pesquisa iconográfica que o autor fez... Alô, alguém falou? Fez a partir de documentos da época, como as raras fotografias pessoais, jornais, gravuras da cidade natal e até imagens da cidade que ela viveu. A gente imagina que deve ter sido muito difícil essa pesquisa justamente pela falta de documentação sobre esses aspectos dela, que ela mesmo acabou com eles mais ou menos depois dos 40 anos dela. Ela quase que acabou com todos os escritos e as coisas que ela tinha até então. De países do Oriente Médio a Nova Iorque, as viagens são o ponto alto dessa biografia. O percurso geográfico inclui passagens como o encontro disfarçado de homem o escritor Richard Francis Burton no Cairo e a fuga para Istambul vestida de grumete para burlar os trâmites na alfândega e entrar clandestinamente na região com a complicidade de um tripulante do navio. Então, ela conseguia até esse tipo de artifício para conseguir burlar naquela época o fato de ela ser uma mulher e tudo o que ela pretendia realizar naquele momento. Para retratar essas viagens, Piero busca então referências culturais que atestam até hoje as narrativas. Ao longo de anos, esteve então percorrendo os diversos destinos de HPB. Segundo ele, o autor, voltar a esses lugares foi um trabalho árduo, mas muito enriquecedor para alguém como ele que gosta de viajar. Então, assim como Jesus, HPB também teve seus anos ocultos descritos na obra, nessa obra Anos Velados, como uma pesquisa da sua biografia, de suas obras esotéricas ou não, alguns fatos são pessoais, com narrativas muito curiosas. Essa narrativa é feita por Vera Gelihovski, que é irmã de Helena, que ainda conseguiu anotar e mencionar muitos fatos que ela conhecia, claro que desde a infância, convivendo com ela. Então, a Vera também manteve uma espécie de diário de coisas que ela via. Devia ser muito interessante. Tem uma irmã como HPB, né? Então, abrange o período do seu nascimento, em 1831, até o ano de 1871, antes de sua chegada aos Estados Unidos, quando aí ela se tornou uma figura pública, com a fundação da Sociedade Teosófica, em 1875, e a publicação do seu primeiro livro, Isis Sem Véu, em 1877. Ela era uma espécie de oráculo vivo, e a gente pode, então, destacar alguns episódios. Os antigos, à diferença de Paracelso, faziam distinções entre ninfas das águas e dos bosques. Essas são conhecidas, então, como amandríades, morando invisíveis dentro das árvores. E, quando criança, a HPB ficou amiga de uma delas, a Ressalca. Ela deu um nome, ou a entidade se apresentou com esse nome, que vivia num velho Sálice, à beira do rio de Nipo, tendo conhecido, através dela, dessa entidade, muitos segredos da natureza. Então, ela já tinha isso de criança, de ter esse contato com esse mundo invisível, o mundo dos elementais. E é claro que ela conseguia aprender com eles. Eu não sei como isso se dava, se era telepático e tudo, mas, enfim, é como a Vera descreve. O Domovoy, por exemplo, é uma entidade dos lares, segundo o folclore russo. E, quando tudo dá errado na casa durante o dia, é porque Domovoy não está num bom dia. E apenas uma pessoa, nascida de sete meses, pode acalmá-lo com os rituais que são feitos para, vamos dizer, como se fosse o duende da casa. No entanto, as amas de HPB perceberam serem bem-sucedidas ao conduzirem essas cerimônias de agrado e purificação a essa entidade, tendo a menina HPB no papel principal. Claro, isso tudo as escondidas da família. Então, já havia uma associação dela com as amas para esse tipo de práticas ocultas em casa na infância, porque as próprias amas perceberam que ela tinha alguma coisa diferente e que ajudava na energia nessas coisas da casa. Os historiadores modernos relutam em considerar os acontecimentos anteriores a 16 mil anos como dignos de atribuídos a povos civilizados. Porém, em suas peregrinações iniciáticas, a HPB chegou a passar uma noite num sarcófago da Câmara do Faraó na Grande Pirâmide do Egito. E, nisso, ela teve muitos conhecimentos, ela teve experiências místicas nesse local. E lembra que, no Timeu, os sacerdotes descrevem acontecimentos ocorridos há mais de 9 mil anos. Então, essas obras que combinam tanto o cristianismo como magia, clássicos de alquimia, ela teve acesso, ainda adolescente, numa sessão escondida da biblioteca do avô. O avô tinha, tipo, uma parede falsa onde, do outro lado, havia uma biblioteca de assuntos ocultistas que não era de conhecimento geral da família, mas ela, obviamente, foi induzida a descobrir esse mundo secreto de livros importantíssimos para a formação dela. Ela, por exemplo, visitou os Iáses, um grupo étnico muito perseguido por suas práticas e considerados adoradores do diabo pelos cristãos. E que, na verdade, era uma linha surfe de derviches rodopiantes, mas que era, vamos dizer, uma linha desconhecida para os cristãos ocidentais. Então, ficava imaginando, inclusive também para os ortodoxos da família da Blavatsky, então era considerado como algo desconhecido. Na verdade, tudo que não era cristão era, provavelmente, alguma coisa relacionada à magia, ao diabo, enfim, esse tipo de coisa. E a gente pode imaginar que a HPB sabia ler, através do véu dos antigos textos, com uma provável capacidade de acessar os registros sacásticos, tendo conhecido detalhes ocultos sobre a própria história da Atlântida. Isso me lembrou que aquele menino, Matias de Stéfano, aquele menino argentino, ele também tem essas memórias sobre a história da humanidade, porque ele visita abertamente os registros sacásticos da história da humanidade. Então, a HPB também tinha essa facilidade. No século XIX, o Tibete era fechado aos estrangeiros. Vocês imaginem uma estrangeira ocidental e ainda mulher em relação ao Tibete naquela época. Ainda assim, ela alcançou o mosteiro, sede do Panchen Lama, autoridade espiritual do budismo, que era, vamos dizer assim, a parte complementar ao Dalai Lama. Ali estariam, então, conservados uns comentários ao livro de Dizian, que serviria de base à sua obra magna, à doutrina secreta. Essa parte, eu não sei como foi que ela conseguiu realmente entrar no Tibete, mas essa é uma coisa que eu gostaria de saber, porque, obviamente, não foi disfarçada de homem. Como ela conseguiu isso até hoje, não sei. Narra-se, então, que ela teve o acesso a esse livro, motivo pelo qual teria sido perseguida por uns tais homens de preto que tentaram assassiná-la diversas vezes para impedir a divulgação da obra. Imagina, isso parece coisa de ficção científica, né? Uma interessante representação da magia oculta do número 7 pode ser encontrada na Gruta das Conchas de Margate, conhecida como Il Groto, descoberta em 1835. Até hoje, não se sabe quem o construiu, quando e por quê. As paredes do percurso subterrâneo são inteiramente recobertas de mosaicos realizados por mais de 4 milhões de conchas. A gente fica imaginando, né? As pirâmides do Egito, uma construção como essa, como é que isso poderia ser feito, né? No entanto, ela visitou o local e conseguiu decifrar coisas que estavam aí, não sei como também, nem tudo o livro descreve exatamente como teria sido, né? E esse ano de 1851 foi um ano marcante, porque foi quando ela encontrou, pela primeira vez, o seu mestre, o mestre Mória, que estava visitando a Inglaterra junto à delegação do Nepal durante a inauguração da Exposição Universal daquele ano. Então, esse relato é muito conhecido para nós, teosofistas, quando ela o reconheceu, porque ela já o tinha visto em sonhos e já tinha algum encontro astral com ele, e ela o reconheceu, obviamente ele percebeu que ela o reconheceu e fez um sinal para que ela ficasse calma, que eles iriam se comunicar logo, né? E em Issa Sem Véu, ela relata que durante sua viagem à América do Sul, em 1851, que um velho índio revelou-lhe que o geógrafo, o Candelabro de Paracas, gravado na encosta de um penhasco na costa do Peru, próximo à Nazca, seria a entrada da passagem subterrânea que levava ao tesouro perdido de Atahualpa. Então, ela se imagina que ela esteve em todos os continentes, inclusive aqui na América do Sul, e investigou lugares muito inóspitos para aquela época. Imaginem como seria uma viagem dessas de navio e sem os recursos que a gente tem até hoje, e ela, no entanto, conseguia essas viagens e nem tinha essa saúde toda. Então, realmente, ela tornou-se íntima também de um dos líderes, Carbonari, uma sociedade secreta que atuou no início do século XIX, o Agarthe Rimovic, que era um cantor de ópera de Luca, que ela teria salvo de um ataque a facadas em Istambul em 1850. Então, até mesmo a defesa de alguém ou de um homem, ela conseguia sendo uma mulher naquela época. Obviamente que ela tinha realmente uma proteção espiritual muito grande que estava sempre com ela, tirando ela de todas essas possíveis confusões. Inclusive, a gente imagina, até já comentei isso em outra palestra da Regina, como seria para uma mulher naquela época viajar muitas vezes sozinha dentro de um navio cheio de marujos, enfim, mas alguma coisa a protegia, porque ela, mesmo jovem, ainda conseguia todas essas proezas. Ela tornou-se tão íntima desse amigo que ela salvou e os Carbonari eram, segundo ela, os últimos cabalistas que ela conhecia no Ocidente, porque, na verdade, a gente vê cabalistas até hoje, mas a origem realmente secreta da cabala se extinguiu num determinado momento. tudo que é transmitido até hoje e até atualizado é atualizado com o pensamento da modernidade de quem estuda, mas, vamos dizer, todo o ensinamento ele já foi, vamos dizer assim, descoberto ou transmitido oralmente na época e tudo até um certo momento e ela considera esses, então, os últimos que ela considera, vamos dizer assim, verídicos mesmo como cabalistas. Entre os mentores da jovem HPB aparece o misterioso príncipe Galitsny, que teria sido o promotor do martinismo na Rússia. O martinismo, inclusive, faz parte de uma, hoje em dia, de uma, da Ordem Rosa Cruz, existe uma outra linha que é a linha martinista. Essa corrente esotérica promulga um misticismo cristão cabalista, mas teria sido incorporado em graus rosacrucianos da maçonaria. Mas, hoje em dia, nas lojas Rosa Cruz, todas elas têm essa linha martinista. Bom, a HPB falava sete idiomas e, por suas andanças em diversos países, apoiou e estudou comparadamente todas essas diferentes tradições. Ela pregou a fraternidade universal em uma época em que se aceitava que algumas raças eram superiores a outras, intelectualmente falando, como a capacidade maior de algumas raças sobre outras. Ela defendeu muito a tradição indiana quando viveu na Índia, que é um país que, na época, era colônia britânica e que afrontou, ela afrontou muito autoridades ao defender as religiões locais, muitas vezes consideradas no Ocidente como religiões panteístas, enfim, pagãs e esse tipo de coisa. Então, o livro tem muitas narrativas e agradáveis através de histórias e quadrinhos em dois volumes. E não vou dar spoiler de tudo, senão tiro a graça dos relatos, mas só para vocês terem uma ideia de como era a nossa mestra e tudo que ela viveu. Isso é o que a gente conseguiu saber. A gente imagina quantas outras coisas teriam de interessante nos diários, nos relatos pessoais dela que ninguém nunca teve acesso. Então, eu utilizo sempre, às vezes, o tema da palestra para a gente debater depois, como um pontapé para a gente conversar a respeito, trocar experiências. Então, agradeço a todos que estão aqui presentes e também aos que vão acessar depois o vídeo. Fiquem todos bem e vamos, então, ao nosso bate-papo aqui na loja. Namastê. gratidão, Lélia. Eu estava imaginando, ela já tinha a vida dela toda traçada, desde o momento daquele casamento, ela ainda bem jovem, que é a libertação de poder sair de casa só com casamento. E esse casamento realmente não durou nada, foi só a passagem para ela sair para o mundo. Com certeza, ela encontrou o marido destinado para isso, o marido que adotou e que foi um grande amigo a vida toda. E todos os passos que ela deu realmente foi em busca desse conhecimento, dessas viagens que ela fez. Realmente maravilhosa a HPB. Alguém mais vai falar? Pode? Nós vamos para o nosso bate-papo, vamos continuar a gravação ou não? Vamos assim. Regina, o que você acha? Eu acho melhor a gente desconfiar a gravação, porque aí a gente pode conversar mais. É. E assim, com certeza, Regina. Tá bom. Puxa, Lélia, muito bom, muito bom. e...